Bem rapaziada, decidi trocar o óleo, como é que já tá ali ó, o óleo todo aí no... Nesse base ele amei, foi o primeiro do motor E agora aqui eu vou tirar o filtro de óleo Tinha um negócio meio esquisito aqui que eu preferi até trocar o óleo Olha, tá caindo lá ó, cagando tudo, normal Creio que vocês não tão vendo que tá tudo escuro Opa! Peraí que o filtro tá caindo aqui O mamão é... é brabo Peraí Vem, vem o filtrinho Cara, o mamão é brabo, tá apertado aqui Essa porra vai cair Deixa eu botar lá Vai ser melhor Pronto, caiu lá Tá bom Eu joguei o filtro lá Eu olho lá pra tudo quanto é lugar É só puxar ali e já já a gente volta aí pra mostrar Desplatec Embreagens especiais Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto Embreagem HD Multidisco De cerâmica Entre outros Link na descrição Único Performance A sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado Entregas para todo o Brasil Link na descrição Então rapaziada A troca de óleo aqui no carro já foi mais fácil Infelizmente por ter radiador de óleo Mas não me arrependo de ter colocado A gente tem alguns trabalhinhos a mais aí Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui Pronto Que é tirar ali das conexões AN Que estão aqui Tirar esses dois aqui Aí uma mangueira sai por aqui Outra sai por baixo E por ele estar lotado de óleo Acaba às vezes pingando Pelo fato de ter muita coisa aqui Ainda tem que soltar os dois porquinhas ali No caso duas Seria uma ali E outra aqui Pra tirar Deslocar ele aqui pro lado Tirar um lado Enfim É um trabalho Mas Vamos lá Vou tentar aí mostrar um pouquinho pra vocês aí Porque eu tenho que tirar esse óleo Não adianta só tirar esse aqui do motor E não tirar Mais ou menos meio litro Que fica aqui dentro aqui do radiador né Aí não adianta muito Vamos lá E aí Tchau, tchau. É isso aí, mano. Se você quer tirar todo o óleo mesmo, total, esse é o trabalho que eu tenho. Infelizmente, eu tenho que tirar, tenho que jogar pra um lado, ficar lá esperando, aí você vira ele de novo, pode cair aquele óleo. É um processo aí que te toma aí de uma a uma hora e meia, só pra você tirar todo o óleo do sistema. Ah, ainda tem o caso, que ainda vou instalar, dar ar no sistema, você tem que dar na chave pro óleo tirar o ar do sistema, depois você botar o fio. Ainda tem isso aí, mas isso aí é mole. Isso aqui, que é o mais chato. Agora eu já limpei as conexões um pouquinho, tá tudo babado de óleo. Mas agora, quase todo o óleo já tá aqui. Eu ainda deixei ali um pouco no carro ainda, ainda vou descer ele um pouquinho, pra ele descer mais um pouquinho de óleo que tá ali no cárter aí, pelo tempo que ele já tá parado. Vamos tirar mais esse pouquinho aí, vamos descer só um pouquinho o carro, pouca coisa, pra mexer. Só que aí, eu vou estalar o radiador novamente no carro, por causa da altura ficar fácil ali, passar as mangueiras, depois prender tudo bonitinho, pá. E depois eu vou botar isso aqui de novo ali embaixo ali, pra tirar o restinho que tem ali de óleo e boa. Aí mais um pouquinho de óleo, caindo aí. Deixei aí, a gente vai fazer aquele processo, descer um pouquinho mais o carro, pra ver se cai mais o óleo. Radiador instalado, mangueiras passadas. Aí ia fazer aquele lance, botar um potinho aqui, o problema é que sozinho é meio complicado. Eu não tenho pote decente pra colocar ali. Pra fazer o motor girar aí, a gente tirar o ar do sistema. Então, aqui ainda tá dando a caidinha. Aqui já fazia, como tá ventando, vou baixar o carro gradativamente. Aqui, pra esse óleo descer um pouquinho. Então, rapaziada, tá ficando escuro aqui, eu também não vou conseguir fazer sangria. Vou esperar a esposa chegar aí, pra poder acabar. Então, eu já tô colocando aqui o mobile. 2050, a PISM. E aqui já separado o filtro original. Também aí, pro quadradinho. Original Volkswagen. E vamos adicionar ali. Então, eu já tô colocando óleo, já vou deixar aqui, pra quando ela chegar. A gente vem aqui, filma. Fazer a sangria aqui, porque eu sei que não vai subir óleo de jeito nenhum. Bom, a madame tá lá dentro do carro, agora vai dar pra fazer. Vou pegar aqui a vasilha, vou colocar aqui ó, aonde vai o filtro. E ela vai apertar o botão lá, quando eu falar, e vai começar a cair óleo. E quando cair óleo aqui, eu vou falar pra ela parar lá. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Segura! Segura! Parou! Segura! Parou! Deixa o motor de arranque dar uma respirada. Segura! Aê! Vazou óleo. Dá mais uma seguradinha. Aê! Aí, já vazou óleo. Então, já temos pressão. Desliga a chave aí, por favor. Agora a gente pode botar filtro de óleo. Lembrando também que se você for fazer isso um dia, você vai desligar aí os seus bicos, pra ele não ficar injetando à toa. E eu aproveitei também e desliguei a bobina. Tá? A gente tem essa boa ideia aí. Então, agora eu vou aproveitar o óleo. Filtrinho original. Vou pegar esse óleozinho aqui, ó. Vou jogar ele aqui dentro aqui, aproveitar ele. Encher um pouquinho o filtro original, porque tem que encher. No caso, como ele fica em pé, esse aqui você pode até encher. Agora, tem uns que você coloca na vertical. Vertical ou horizontal? Não, vertical. No caso, esse do AP, ele fica na vertical. Agora, quando naqueles que entram na horizontal, não tem como encher, porque vai vazar tudo. Então, automaticamente você não precisa, não é obrigatório, encher. Então, tô aqui colocando o que dá pra gente apertar o filtro lá. Então, depois de a gente fazer aquele lance, vamos colocar aqui na pressão de óleo. Vamos ligar o carro. Faltou. Vamos ver aí, deixa ele pressurizar. Pô, é lógico que ele não vai ligar, porque eu não liguei os bicos e não liguei a bobina, né? Prontinho, já tá pressurizando o óleo novo. E é isso aí. Só vou deixar aqui girando um pouquinho e já era. E essa aí é a minha luta pra trocar o óleo, galera. Por causa de ter um radiador de óleo, tem que ter uma tensão maior, tem que tirar o óleo do radiador de óleo também. Porque não adianta nada você trocar o óleo todo no carro e o radiador de óleo tem meio litro lá de óleo velho ainda. Enfim, demora muito tempo, você tem que tirar de um... Enfim, demanda bastante tempo. Então, é isso aí. Vou deixar ele um pouquinho ligado aqui. E essa aí é a minha rotina de troca de óleo agora aí. Vamos colocar um novo adesivinho aqui com a nova quilometragem aí também, beleza? Então, se curtiu mais esse vídeo aí, deixe o seu like, beleza? E qualquer coisa aí, bote aí nos comentários aí se vocês colocariam o radiador de óleo ou não pra ter esse trabalho todo aí, beleza? Então, tamo junto. Tchau! 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 Tchau!